Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni comentando hoje sobre a Aliar, a ALR3, mais uma ação fora do radar. Às vezes eu dedico aqui o canal para trazer ações que não pipocam muito aí nas casas de análise, ações que tem baixa liquidez de repente. Hoje eu vou comentar sobre ela, vou trazer para vocês alguns dados financeiros, fundamentalistas e terminar com análise gráfica. Se lhe interessa então saber sobre essa ação fora do radar, fica até o final. Muito bem pessoal, quem foi a Aliar esse ano? O que ela representou para você na sua digníssima carteira? Não muito legal, então eu estou trazendo para vocês ações que caíram mais de 40%, 50%, Aliar, Peman, ações complexas para o ano de 2020, a Aliar é uma delas. Então ela cai aí 40% 12 meses para cá, basicamente dezembro, dezembro, hoje é dia 30 de novembro. No mês atual respira um pouquinho, assim como boa parte da bolsa, mas se a gente colocar no contexto, a queda é grande. Ela distribuiu um pouquinho o dividendo, 0,80% do dividend yield, que representou para você R$0,08 nos últimos 12 meses. É uma ação que na governança corporativa está legal, então é 100% de tag alone, tem uma liquidez não muito agradável, então não muito agradável mesmo a liquidez dela, porém não deixa ela também sendo uma micro, micro cap. Não, está ali entre small cap e ação fora do radar, é uma small cap fora do radar, vamos dizer assim, essa é a Aliar, está certo? Bom, passando aqui para os seus indicadores, começando pela DRE e o seu lucro líquido. Veja que é um ativo que estava equilibrado, tinha equilíbrio nos seus resultados, não tinha crescimento, talvez por isso que o mercado nunca precificou ela como uma Fleury, por exemplo, da vida com um crescimento bem forte, Aliar sempre ficou lateral e 2020 representou uma derrocada. Porém, essa derrocada durou dois trimestres, porque o terceiro TRI da companhia foi muito bom, uma recuperação muito forte, trazendo quase superávit para a companhia, mesmo após uma derrocada tão forte como foi o primeiro e o segundo TRI de 2020. Então chama atenção, talvez entre no radar, talvez não entre, essa é a Aliar, que respirando de novo, na base anual ela ainda continua, como a gente pode ver, lucrativa. 2020 vai representar uma queda aqui, mas não vai trazer a ação para o déficit anual. Dificilmente vai trazer a ação para o déficit na base anual. Bom, dividendos, 2019, 8 centavos, 2020 também, 8 centavos e ainda não pagos, ainda não anunciou a data de pagamento da TACOM, ela foi lá em abril. Pois bem, o que é complicado da Aliar? Que o ativo dela é muito pequenininho, o ativo circulante é muito próximo do seu passivo circulante, verde, muito próximo do vermelhinho. Então no curto prazo, vira e mexe, ela tem problema de caixa, está certo? Tem diversos imobilizados aqui de longo prazo, mais de um ano, mas no curto prazo ela realmente tem um probleminha. Tá bom? Então tem que sempre ficar de olho nas continhas e na alavancagem do ativo. E falando em alavancagem, vamos lá aos indicadores de valuation aqui. Bom, começando com dividend yield. Quem leva a melhor entre Hermes e Pardini? Hermes Pardini, não e Pardini, sempre falo Hermes e Pardini, que é um clássico exemplo de alguém que conseguiu crescer um pouquinho nesse setor de diagnósticos, de saúde, por imagem ou não, conseguiu ter um pouquinho mais de sucesso em 2020. Vamos lá. Dividend yield, quem leva a melhor? Fleury com 2,78, é a única acima da Selic aqui. PL, quem está menos cara aqui? É a Hermes e Pardini, mas a Aliar está aqui com base negativa no ano de 2020 já. Então por isso que os indicadores do status invest estão negativos aqui. Preço ou valor patrimonial, a mais descontada é a Aliar, quase negociando abaixo do valor patrimonial. EV sobre EBIT, a disputa fica entre Pardini e Fleury. Pardini leva a melhor, PSR, quem está mais descontada é a Aliar. Margem e EBIT, quem leva a melhor aqui? A Fleury, margem líquida, quem entrega mais? É a Hermes e Pardini. Dívida líquida sobre EBIT, quem está menos alavancada é a Aliar. Capitalização recente, muito provável aqui. Liquidez corrente, quem é a mais alta aqui está com a Fleury. Roy, quem entrega mais? Hermes e Pardini. E crescimento de lucro é a Fleury, sem dúvida nenhuma. Quase 30% em 5 anos. Em 2018 foi um ano muito bom para Fleury. Rentabilidade, 2 anos para cá, quem entrega mais rentabilidade? Fleury com 40%, Pardini com 31%. 5 anos para cá, a gente vai ter destaque solo para Fleury. Então, do setor a Fleury está indo muito bem, está muito bem mesmo. Certo? Um crescimento forte de 2016 para cá. BTC da Aliar está como? Baixo, é uma ação fora do radar. BTC também não assusta. E uma queda forte nessa última semana, o último pregão que eu tenho é de sexta-feira computado aqui. Bom, no longo prazo é um gráfico que pode representar um upside interessante. Se e somente se o risco estiver no fundo de março. Por quê? Ela fez de maneira muito simétrica três vendas perfeitas aqui. Três demandas de venda de cerca de R$3,60. Caiu R$3,60 em agosto. R$3,79 para ser exato. E depois caiu em setembro R$3,44. Então, esses R$3,63, R$83,45 fazem parte do float dela. E eu acredito que a partir do momento que ela conseguir equilibrar uma alta acima dos R$11,72. Então, na parte de comportamento, análise gráfica aqui para vocês, futurológica ou não. O ponto importante para mim é ela vencer o R$11,72. Fechar o mês acima, porque aí eu vou olhar muito mais para as compras que aconteceram durante esse período pós-março. Bom, no frigir dos ovos, se ela cair mais uma vez, é justamente esses três e pouquinho que eu vou plotar. Nada mais e nada menos. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Então, caiu aqui. Topo, caiu a colar. Se você está pessimista, a próxima parada é lá em R$7,94. Eu não acredito tanto no R$7,94. Acredito muito mais no suporte do Mestre Dividendos aqui em R$9,6,8,90. Ou o ativo conseguir vencer o R$11,72 e testá-lo de cima para baixo, na base diária, semanal ou mensal. E aí eu tenho aqui a próxima parada, que é a região problema. Aqui de R$16,19, R$17,19, R$15,57. Principalmente o R$15,57. Venceu o R$15,57. Próxima parada é o IPO. Está aqui. Grande topo, grande máxima, grande resistência do ativo. Então, me parece que se você acredita no setor, se você conhece a companhia, eu sei que ela não é do eixo Rio-São Paulo, se não me engano, ela é mineira. Então, para quem conhece a companhia, tem um pouco mais de contato, vou dar uma olhadinha de onde ela é aqui. Muito bem, pessoal. Fazendo o dever de casa durante o vídeo aqui, fazia muito tempo que eu não estudava sobre a Aliar. Entrou no meu radar recentemente. Então, ela tem 118 unidades de atendimento. Então, não é tão limitada, certo? Que estão estrategicamente posicionadas em 42 cidades de 10 estados. Quando a gente tenta pegar aqui quais são as cidades, além da presença em grandes centros brasileiros, dentre os quais cidades de São Paulo, Ups, você não, senão você apaga. Cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Então, um pouco aqui de Minas Gerais, sim. A companhia possui também uma rede de unidades de atendimento espalhadas em pequenas e médias cidades brasileiras com alto potencial. Não vou saber quais são essas pequenas cidades, mas ela está em três grandes centros. A gente pode colocar em São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. Isso é interessante, capilaridade. Criada em dezembro de 2010, a partir da fusão de quatro empresas líderes no setor de diagnóstico por imagem nas cidades de Belo Horizonte. Então, tem aqui Minas Gerais de novo, Juiz de Fora, São José dos Campos, interior de São Paulo e Campo Grande. A Aliar já nasceu com posição de destaque. Então, fusão foi crescendo, abriu capital. A história é essa da Aliar, que está nos mercados de saúde suplementar e também de medicina diagnóstica. Esse medicina diagnóstica é o que chama muita atenção, tem uma bela margem. Eu sei muito bem, a Bela, eu tive cálculo renal recente. Nossa, quanto tomografia, raio-x e diversos outros eu tive que fazer. Ultrassonografia também. Então, os produtos e serviços que ela oferece, medicina diagnóstica, diagnóstico por imagem e análises clínicas. Os exames, como por exemplo, hemograma, colesterol, triglicerídeos e por aí vai. Tudo isso está no R da empresa. Convido vocês a não fazerem igual eu, que estuda no meio do vídeo aqui. Mas, com um pouquinho de tempo, estude a empresa e depois a gente vai aqui nas nossas ferramentas, tanto de evaluation fundamentalista como análise técnica. Para finalizar o vídeo, análise técnica de curto prazo. Os pontinhos do gráfico mensal que eu coloquei para vocês, esses pontos que estão espaçados aqui no gráfico mensal, agora eu ganho também um pouquinho mais de compressão de preço no gráfico diário. O que eu quero dizer com isso, que aqui está mais claro dizer que se ela vencer o 11,72, vejam como tentou, venceu aqui em maio, se ela em meio igual a resistência, resistência. Venceu de novo em agosto, momento ruim. Até fez um suporte, não aguentou, voltou, voltou, voltou. Então, o ponto mais importante, 11,72. Venceu aqui, fez o mesmo teste de agosto, só que um momento mais oportuno da Bolsa, não em agosto, segundo o TRI impactado 100% pelo lockdown, por exemplo, fez esse movimento de novo aqui no futuro, é o que me agrada. Porque aí vai liberar para mim toda essa volatilidade, que é interessante para quem acredita no crescimento da ação. Vai para o 15,57, por exemplo. Abaixo das duas linhas amarelas, R$9,00, R$8,90, R$9,6, R$8,90. Então, está bem explicado. Por enquanto, a ação está, vamos dizer assim, em banho-maria para mim. Não tem interesse nesse price action consolidado dessa região aqui. Certo? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tenho lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, e também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas, principalmente, o ticker da ação, e eu vou ter, com certeza, um vídeo para você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.